Música O início do ano na Coamo é marcado pela realização dos encontros técnicos em toda a área de ação da cooperativa. O dia de campo das unidades é o refinamento das pesquisas agropecuárias realizadas na Fazenda Experimental durante o ano. E apresentadas de forma geral aos associados no encontro de cooperados, trazendo novidades e mostrando um dos insumos mais importantes para o sucesso da lavoura, o conhecimento. Música Já são 36 edições de um evento que objetiva compartilhar saberes. E tudo começa com a chegada das delegações. Na recepção, todos recebem o kit composto por chapéu, agenda e caneta, para anotar tudo o que aprenderão. Um café Coamo para reforçar o dia e acompanhar o cerimonial de abertura, com a presença da diretoria e dos pesquisadores de renomadas instituições de ensino. Durante toda a semana, a casa ficou cheia. A edição foi marcada pela grande participação de mulheres, de jovens e de famílias inteiras, reafirmando a inclusão de todos os públicos na cooperativa. E a gente fica muito feliz porque vê que o cooperado acredita no trabalho da cooperativa. Essas coisas provam que nós estamos num bom caminho, estão levando realmente aquilo que é relevante. Porque o cooperado sair, por exemplo, no dia de hoje, do sul do estado, e vir com essa frequência que veio, com tanto prestígio que tivemos, e vir para conhecer, para ganhar conhecimento, é porque ele confia naquilo que está sendo feito. Então, para nós, é uma grande alegria e nos motiva a fazer cada vez mais e melhor. Recado dado na abertura e os grupos se dividem. Embarcando em uma viagem à procura de conhecimento. O Osmarlei veio de Marilândia do Sul, no centro-norte do Paraná, para se reabastecer e levar todo o aprendizado possível para casa. Seu Osmarlei, o que te motivou a vir aqui hoje? A procura de conhecimento, tecnologia, para a gente se manter no ramo. Hoje o senhor trouxe o seu filho? O meu filho, que está pegando a rédea e dando continuidade. Agora ele vai aprender um pouquinho para ajudar o senhor? Para ajudar. Isso, já está ficando craque. Então, hoje é um dia diferente do dia a dia do senhor? É diferente, totalmente diferente. A gente tem que buscar para levar para lá. Para levar para lá. Conhecimento para nós estar na prática lá daí. Na estação, o cooperado recebeu informações teóricas e práticas sobre culturas de verão. O que o senhor conseguiu aprender aqui nessa estação? O que o senhor conseguiu aprender é sobre fazer um bom planejamento, as cultivar da nossa região lá. Então, isso aí tudo ajuda para ter uma grande produção no final. Então, igual eu estava comentando ali, as épocas de aplicação, de fugicida. Então, isso aí manda muito para chegar lá no final e ter um rendimento satisfatório. E o senhor vai conseguir, então, aplicar lá no dia a dia? Vamos conseguir. Vamos, meu filho está acompanhando certinho também, para a gente chegar lá e fazer o correto. Fazer o manejo da forma correta. Isso, da forma correta. E o que o senhor acha da Coamo oferecer esses dias de campo para os cooperados? O que você acha da iniciativa da Coamo? Eu acho que é muito válido, que traz muito conhecimento. Então, isso aí é muito válido para os cooperados. Eles só têm a ganhar com isso. Um dos temas que mais desperta o interesse dos cooperados são as cultivares de soja. Anualmente, mais de 30 variedades são apresentadas ao quadro social, que busca por opções com características de cultivo para suas regiões. Milhares de espectadores vêm até a Fazenda Experimental para conhecer os temas escolhidos cuidadosamente para o evento tecnológico. Banani, como que é a dinâmica do encontro de cooperados? Então, Ruth, após o cooperado chegar na Fazenda Experimental, nós recebemos ele ali no nosso barracão, onde ele toma um café, a gente tem uma abertura. Lá a gente faz a divisão dos grupos. A partir disso, os grupos, eles se distribuem nas oito estações que nós temos distribuídos dentro da Fazenda Experimental. Estação igual a essa, onde nós estamos observando aqui agora. E dentro das estações, nós temos 40 minutos, onde nós dividimos parte desses 40 minutos em teoria, que é o embasamento técnico do assunto que nós estamos tratando. E parte desse tempo, nós vamos para a prática, para nós visualizar as parcelas experimentais do campo do determinado assunto. Então, o cooperado recebe uma informação de fato na teoria e, na sequência, nós viemos para o campo, onde no campo nós mostramos as parcelas demonstrativas de acordo com o assunto que foi tratado na teoria. Então, nós estamos falando nesse dia de campo sobre cultivar de soja, sobre herbicidas, sobre fixação biológica de nitrogênio. E nesse caso em específico aqui, são manejos nutricionais que visam melhorar a estrutura da planta e a planta suportar melhor as condições de estresse, como seca, como altas temperaturas. E ele pode visualizar no campo, de fato, as parcelas que a gente fez trazendo esse assunto. Em todas as estações, os técnicos da Coamo e os pesquisadores levam informações baseadas em estudos realizados na Fazenda Experimental. Eles sanam as dúvidas dos cooperados e falam de uma forma clara sobre o assunto para facilitar ainda mais a absorção do conteúdo. Bom dia! É um prazer recebê-los em nossa estação. Meu nome é Carlos, eu sou engenheiro agrão de Goerê. O objetivo principal da estação, colocando todos esses fatores, é que o cooperado tenha uma maior rentabilidade, tenha um lucro no final da sua lavoura, uma produtividade melhor. É sempre isso que o departamento técnico da Coamo busca para os seus cooperados. Pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Vieira Godói, há mais de 10 anos participa desse evento e avalia a importância do encontro para compartilhamento de informações. Eu acho que é importante, tanto para o cooperado, porque a Coamo sempre visa trazer novas tecnologias para os cooperados e também para pegar o feedback deles, quais são os problemas que eles estão tendo, como que eles estão recebendo também essas tecnologias. Então é uma interação muito boa para os técnicos da Coamo com os cooperados, para conseguir se trabalhar atendendo sempre o público-alvo deles, que são os produtores. Com foco nas culturas da estação, os encontros de inverno e verão dão suporte aos associados. Os participantes ficam atentos, colocam tudo no papel para fazer a lição de casa e retornar no próximo para explorar mais tecnologias. É muito interessante participar do evento, porque a Coamo dá um presente para o cooperado, trazendo ele aqui para visitar e dando todo o suporte. Eu achei interessante. Bastante aprendizado aqui. Primeira vez que eu estou vindo, vim com o meu marido, acompanhando ele, e gostei muito. Eu nunca tinha vindo, nem sabia como que era, nem imaginava como era. O evento é de primeira qualidade, pelo tamanho da existência da Coamo. E tudo o que a gente está aprendendo é válido. Vamos tentar levar para as nossas lavouras e ver se dá tudo certo. Além da tecnologia vista no campo, os participantes têm a oportunidade de conhecer, na exposição realizada durante o evento, as novidades tecnológicas voltadas ao setor de máquinas, implementos, peças e produtos veterinários. Assim como os eventos técnicos regionais, o Encontro da Fazenda Experimental cumpre a missão da cooperativa, de gerar renda aos associados com o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Temos um convênio grande com as entidades de pesquisa, com o Embrapa e outros órgãos do governo, com as universidades de Maringá e outras, de maneira que a gente traz as novas tecnologias, implanta aqui, e aquilo que dá para recomendar, a gente recomenda ao quadro social, trazendo ele para ele receber a instrução diretamente do pesquisador. Nós estamos falando da maior cooperativa do Brasil, da América Latina, com uma trajetória ímpar, de evolução histórica. Conheço o Nascedouro, acompanhei a sua evolução, e sempre investindo em inovação, ciência, tecnologia, conhecimento, para sustentar a dinâmica da sua base, que são os seus mais de 30 mil cooperados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto